Médicos adiam cirurgia de Jair Bolsonaro para retirar bolsa coletora Presidente eleito tem inflamação e só deve ser operado no ano que vem A polícia prende suspeito de sequestrar e estuprar pelo menos 3 mulheres na Grande São Paulo Menino morre baleado enquanto soltava pipa no complexo do Alemão no Rio Ex-marido é acusado de mandar matar a mulher que era policial militar na Grande São Paulo Lava Jato prende suspeitos de corrupção na construção da sede da Petrobras em Salvador Lula, Dilma, Palocci e Guido Mantega viram réus acusados de formar organização criminosa Futuro ministro da educação é crítico do Enem e diz que golpe militar de 64 deve ser comemorado Ataques terroristas batam 42 pessoas no Paquistão Na Holanda a polícia encontra o equivalente a um milhão e meio de reais escondidos em uma lavadora de roupas Um alerta na Black Friday Nem todo desconto é realmente a maravilha que algumas lojas fazem parecer Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite O ex-marido de uma policial militar foi preso acusado de mandar matar a ex-mulher em Mairiporã na Grande São Paulo A vítima havia conseguido na justiça uma medida protetiva que impedia o homem de se aproximar dela O autor do crime também foi detido Depois de quase dois meses a operação Lava Jato voltou hoje às ruas 20 pessoas foram presas e suspeitas de participar de um esquema de corrupção na construção da sede da Petrobras em Salvador O PT afirma que a Lava Jato faz acusações sem provas contra o partido Marice Correia e João Vacari Neto negaram o envolvimento com o esquema A Odebrecht e a OAS informaram que estão colaborando com a justiça A Petrobras afirmou que é vítima da corrupção E a Petros preferiu não se pronunciar E vamos agora a outras notícias pelo Brasil A seguir, cirurgia de Bolsonaro é adiada após exame e detectar inflamação Prefeitura de São Paulo usa equipamento que faz imagens em 3D para refazer planta do viaduto que cedeu A gente volta daqui a pouco A polícia prendeu um homem acusado de estuprar pelo menos 3 mulheres em Guarulhos, na Grande São Paulo Uma das vítimas foi mantida refém por dois dias É uma violência No intervalo de apenas 7 horas, duas pessoas morreram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro Um dos casos é de um menino de 9 anos que empinava pipa na laje de casa A equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro decidiu adiar a cirurgia de reconstrução do intestino do presidente eleito Que seria realizada em dezembro Exames realizados hoje em São Paulo detectaram uma inflamação O empresário Salim Matar foi escolhido para subir a secretaria de desestatização Que será criada pelo novo governo O futuro ministro da educação disse que vai defender a dignidade dos alunos e das famílias A justiça do Distrito Federal decidiu tornar réus os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff Além dos ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Guido Mantega e também do ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto O juiz federal Valisneide Souza aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República que acusa os cinco de organização criminosa O inquérito conhecido como quadrilhão do PT afirma que eles lideraram um grupo que desviou um bilhão e meio de reais da Petrobras ao longo de 14 anos Palocci disse que vai colaborar com a justiça A defesa de Vacari afirmou que ele jamais integrou organização criminosa Segundo o PT as acusações contra Lula e Dilma não se sustentam E Guido Mantega não respondeu a nossa produção Uma parte do orçamento do Estado de São Paulo é usada para pagar servidores que estão afastados ou em funções fora do serviço público estadual O SBT Brasil obteve por meio da Lei de Acesso à Informação números que mostram um gasto médio anual de quase 500 milhões de reais com funcionários que não estão trabalhando O governo de São Paulo afirma que a legislação garante o afastamento de servidores e que, portanto, é incorreto afirmar que o Estado tem prejuízo Diz ainda que Marcelo Fonseca continua recebendo os vencimentos em razão de uma liminar concedida pela justiça Pelo terceiro Nuvens carregadas estão sobre o centro-sul do país A combinação de umidade da Amazônia com uma baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece instabilidades entre Mato Grosso do Sul e boa parte do Sul A máxima em Campo Grande e Belo Horizonte fica em torno de 26 graus Já no Rio de Janeiro, o calorão de 37 graus persiste Em Salvador e Fortaleza, máxima de 32, com sol predominando na maior parte do dia Choveu forte na tarde de hoje em Santo André, na Grande São Paulo A cidade ficou debaixo d'água O helicóptero da Polícia Militar fez o resgate de pessoas ilhadas A Avenida do Estado, na capital paulista, também foi tomada pela água Amanhã volta a chover forte em São Paulo e a temperatura fica em torno dos 26 graus Domingo será bastante nublado, com chance para pancadas de chuva, principalmente pela manhã A temperatura já não sobe muito Os termômetros variam de 20 a 24 graus Na segunda-feira, a chance de chuva diminui Mínima de 17 e máxima de 25 42 pessoas morreram hoje em dois ataques terroristas no Paquistão Reportagem de Sérgio Uds O preço do petróleo despencou hoje e o barril chegou a ser vendido a pouco mais de 50 dólares O valor mais baixo em mais de um ano A queda foi provocada principalmente pelo aumento na oferta do petróleo Vamos agora a outras notícias internacionais No próximo bloco, mais de 90% das vagas do novo programa Mais Médicos são preenchidas em 3 dias E a correria dos consumidores para garantir os produtos mais baratos da Black Friday A gente volta já já Mais de 90% das vagas do último edital para o programa Mais Médicos foram preenchidas Quase 26 mil profissionais se inscreveram até agora No aeroporto de Brasília O governo federal inaugurou esta semana em Roraima mais um abrigo para atender os imigrantes venezuelanos Em nove meses, já são mais de 6 mil pessoas acolhidas Faltam duas rodadas para o fim do Brasileirão e ontem o Vasco venceu o São Paulo no Rio de Janeiro E se afastou da zona de rebaixamento A Black Friday está movimentando milhões no comércio O entusiasmo é tanto dos lojistas quanto dos consumidores Pois é, teve shopping center que até criou um game de realidade virtual Para entreter o consumidor enquanto oferece as ofertas Boa noite Boa noite Brasil Tchau Boa noite Brasil 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 Boa noite Brasil